Ontem, como a gente havia antecipado no Bom Dia Trabalhador, mas não oficializado, foi confirmado pela direção da Festa da Uva a alteração no trânsito no entorno dos pavilhões. Uma boa notícia é que eu acho que vai resolver em parte o congestionamento que acontece durante grandes eventos nos pavilhões da Festa da Uva. Era carro com motor fervendo na Lodovico Cabinato, por causa da espera para acessar os pavilhões. Com a mudança na entrada dos pavilhões, com a construção da rotatória, eu acredito que vai melhorar o tráfego de veículos por ali. Esperamos que sim. E outras obras de melhorias serão realizadas para a Festa da Uva do ano que vem. Um grande evento que vai mobilizar, com certeza, toda a Serra Gaúcha. É um evento nosso, principalmente da colônia italiana e os pelo duro, apoiando porque realmente a festa é bonita. Portanto, mudança na estrutura, melhoramento nos pavilhões da Festa da Uva. Ontem, mais uma vez, assaltaram um ônibus da Uzelame no trecho Caxias-Farroupilha. Ônibus estão sendo assaltados todos os dias em Caxias do Sul. Eu não sei até quando a nossa segurança vai permitir que isso aconteça. O pessoal vai dizer, ah, mas o movimento é grande, não tem polícia para todo mundo. Mas tem que pegar esses caras, né? Bom, se até o carro oficial da Prefeitura de Caxias do Sul foi roubado, vamos dizer o quê, né? E o pior, parece que tem rastreador, mas até agora não localizaram o veículo. Será que usaram o chupa-cabra? E o pior, parece que tem rastreador, mas até agora não tem rastreador, mas até agora não tem rastreador.